Meu nome é Thiago Henrique Caray de Coupé, hoje nós estamos aqui ocupando a frente da prefeitura, que o prefeito de São Paulo não quer receber uma comissão de liderança para dialogar. Hoje o governo vem colocando em prática todas as ameaças feitas ainda nas eleições passadas. O atual presidente está colocando em prática as ameaças feitas na sua campanha, acabando com a FUNAI, tirando a demarcação de terras indígenas, tirando a proteção do nosso território. E agora ele acaba com a saúde indígena, que é o SASE-SUS, o subsistema de atenção à saúde indígena. E o atual ministro, representante do governo na área de saúde, ele diz que tem que municipalizar a saúde indígena, que nós não temos direito a uma atenção diferenciada. Isso impacta na nossa vida, na nossa língua, na nossa crença, na nossa espiritualidade e no nosso modo de ser. Eles querem municipalizar a saúde indígena e colocam como justificativa a terra indígena de Jaraguá, que é municipalizada hoje e atendida pela prefeitura. Nós estamos aqui para dizer que a prefeitura nunca dialogou, nunca respeitou a Convenção 69 da OIT, que nos garante a consulta prévia de tudo o que vem para o nosso dia a dia, na nossa vida, dentro da nossa comunidade. A prefeitura nunca respeitou a lei 8080, a lei Aroca, que nos garante uma atenção diferenciada na área de saúde. Então hoje nós estamos reivindicando um simples diálogo com o prefeito e não estamos sendo atendidos há mais de 24 horas aqui com nossas crianças, no frio, com muita dificuldade. E nós pedimos para que todo o povo de luta, o povo de resistência se unam a nós nesse enfrentamento contra o retrocesso. Porque aceitar o retrocesso hoje é aceitar que nossas crianças não tenham um futuro amanhã. Vem com a gente que essa é uma luta de todos os cidadãos. A união das lutas é muito importante. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Os povos indígenas são originários desse país e a gente tem que se unir nesse momento. Vem aqui, estamos na prefeitura de São Paulo e os atos estão acontecendo no Brasil inteiro. Acompanhe aí a rede da Mídia Índia, a Mídia Ninja também, para ficar sabendo onde está acontecendo na sua cidade. Vem com a gente, a luta é agora. Vem com a gente, a luta é agora.